A polícia militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e também com passagem por homicídio. Ele estava andando de bicicleta ali em Braslândia, os policiais fazendo uma ronda. Quando ele viu a viatura, tentou fugir. Correu para um bar onde diversas pessoas estavam lá. Ele estava bem agitado. Quando os policiais fizeram a abordagem, encontraram com ele um revólver calibre .38. O homem foi preso imediatamente e encaminhado para a delegacia diária de Braslândia. Quando os policiais chegaram lá, verificaram que ele tinha diversas passagens, inclusive por tráfico de drogas, roubo e também por homicídio. O homem foi preso e encaminhado à carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal e está à disposição da Justiça. Então, é um trabalho do radiopatrulhamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que acabou retirando das ruas um traficante e homicida.